E aí, beleza? Então, no último vídeo, nós paramos aqui e... Olhamos aqui o museuzinho e destruímos os bichinhos chatos, bagarai. Então, vamos continuar. Estamos ainda atrás do nosso pai, que não encontramos. Então, se você não viu o vídeo anterior, já sabe, né? Vai fazer maratona. O Snatcher escalou até aqui em cima. Deve estar por aí em algum lugar. Bem antes mesmo. Por que será? Lembre-se de alguma coisa. Meu pai, Reyna, o Oscar e até a Dino, eles passaram pelo inferno juntos. Lugares assim evocam essas memórias pra eles. É, e agora a gente passa pelo inferno nesses lugares também. Ok. Nada aqui. A gente já chegou no topo já. Provavelmente a gente vai terminar a missão. Vou estar bem perto disso. E, tipo, a gente já achou sete, velho. Ainda falta metade pra encontrar, tá ligado? Muita munição. Mas a gente tá cheio. O ruim é que isso aqui cabe bem pouco a munição, né? Duzenta só. Beleza. É um forte mesmo, ó. Mas é só aqui em cima, né? Porque o resto era tudo de madeira. Madreira. Ixi, ó. Ó a arma, velho. Olha a arma. Olha a arma que a gente vai ter que usar. O que isso significa? Mantenha o mouse 1 para mirar. Mantenha o mouse 2 para disparar. Ah, tá. Isso aqui é pra disparar. Tipo uma shuriken, tá ligado? Holy. Tipo uma shuriken. Vamos entrar. Entra na fortaleza. Pessoal, outro ninho. Calma aí. Jogando granada de fragmentação. Ninho destruído. Boa. Calma aí. Trinta só? Ah, mas trinta é pouco. Lançando granada de fragmentação. Eliminamos o ninho. Ó. Uou! Bom, vou guardar essa aqui. Vamos usar mais pra frente lá. Aê. Mais alguém? Cadê? Não. Caraca. O bagulho passa raspando a cabeça de todo mundo. Então vamos. O guarda é esse aqui, né? Ninho! Ninho é onde? Ninho é onde? Lançando granada de fragmentação. Aê. Calma. Aê. Cadê? Foi. Ainda vou usar isso aqui. Vou guardar. Calma. Merda! Sem munição! Calma. Ó. Granada incendiária. Eu posso trocar por esse aqui. É, mas e esse aqui? Ah, agora sim. E esse aqui, esse aqui. Lança serras. Beleza. Aí, sabe como baixar a ponte levadíssima? Não sei não. Não posso deixar elas irem pro lixo. Tem que ter como baixar essa coisa. É... Tá. Como a gente vai abaixar isso? Não é assim. Então a gente tem que cortar essa madeira aqui, ó. É. Um já foi. Falta um. Um já foi. Falta um. Nossa, eu errei. Nossa, ele me deu dois. Dois tiros e me matou. Dois tiros não. Duas. Cabeça. Uau! Calma aí. Calma aí. Cadê? Nossa. Essa minha pistolinha aqui equivale à sniper dele. A long shot. Cadê? Cadê esse viado, velho? Ali. Onde é batido? Aê. Ah, legal. Vamos entrar nessa torre. Nossa, serras. Ainda temos 25 munições. Deixa eu... Aê. Isso aqui é bom, mano. Vai ser bom ainda. Vamos levar até onde der, né? Gastar tudo. Mais alguma coisa por aqui? Nope. Tá legal, Snatch. Onde você está? Merda, nos encontrou! Aí. Você não queria encontrar. Sorte nossa mesmo. É sorte, né? Nada, ó. Era só cortar isso aqui, ó. Cortar, não. Usar isso aqui e cortar a pança dele lá. Tem nada por aqui. Nada por ali. O que é aquilo ali? Vamos lá. Uou! Vamos lá. Muita munição é porque vai dar merda, velho. Olha o bagulho que a gente achou. Boomshot. É porque vai dar muita merda ainda. Tá. Siga o Snatcher. O Snatcher pelas catapumbas. Ok. Vamos, que pra vocês! Bom, vamos usar isso aqui, né? Nossa, errei! Ah, mentira! Uau! Tem um mana ali, é impressão minha. Não cortou. Ah, velho. Vou usar isso aqui tudo, né? Não. Ah, mano, vamos usar isso aqui, né? Calma aí. Cai! Tá. Agora sim, a gente pega esse. Ué, como assim não pode pegar? Branco atirador! Tem que trocar? Ah, mano, eu não vou trocar, velho. Sério. Me desgurpen, mas eu não vou trocar, não. Vamos descer, então. Vai. Faleceu? Ó, tem um ali, ó. Vai. Vamos continuar aqui. Cadê? Pode vir. Vem pro papai. Vem pro papai. Vem, vem, vem. Caralho. Isso é tanque meu, hein? Peguei um drone? Foi isso que eu entendi. Peguei um drone. Eita. Ah, você salva ele. Você salva ele. Uau, essa passou perto. Melhor dublagem. É assim que se faz. Tô com um drone aqui. Só falta esse maldito aqui. Tudo certo. Tudo certo. Pula aqui. Bonitão. Ah, ótimo. Ah, ótimo. Cadê? Você tá dead? Ouuh. O que vocês estão fazendo aqui, meus parcinha? Não adianta dar headshot, você viu? Você dá 10 tiros na cabeça e é a mesma coisa que você tira no peito. Por isso que eu não me importo muito. Pelo menos no Gears. Não vai pular, não. Você também fica quieto aí. Você também. Vai. É, mano. Onde você tá indo? Você vai direto pro cachorro. Ah, ele não morreu ainda. Vai, desgraça. É. Uma munição aqui. Nossa. Era pra pular nessa porta. E o cara foi lá na outra. Nossa, é uma granada? Você é burro? Não sabe pegar cover? Mano, essa pistola é muito boa. É tipo aquelas de Velho West, tá ligado? É, para de rastejar. Essa aqui, long shot. Volte já aqui, ainda não acabamos. Troca, batido. Toma essa bicuda. Puta, que pariu. Será que foram todos? Aparentemente é isso. Por enquanto. Então vamos descer lá. Encontre um quê? Encontre um caminho para as catacumbas. Bom, a gente tem aqui. Nossa, os caras ficam... ...presos aqui, tá ligado? Não, pelo menos eles abrem a porta, né? Para dar uma respawn. Mas o que é estranho é... Vamos ver se não tem nenhum... Nada aqui. Nenhum colecionável. Não. Nada aqui. Nada aqui. Nada aqui. Nada aqui. Nada, nada. Ok, então vamos. Entrando nos catacumbas. Parede invisível. Bem linearzão. Ok. Rapítulo 4, ato 3. Sem gentilezas. Com certeza achamos de onde eles estão vindo. E para onde aqueles Snatchers estão indo? Então, quem vai primeiro? Aí, J.D. O que tal um pedra, papel e tesoura? Ué. É sério? Mas você é muito ruim nisso. Ah, como é possível alguém ser ruim no pedra, papel e tesoura? Fácil. Porque você sempre escolhe papel. Ah, é? Vamos nessa. Pedra, papel e tesoura, vai. Vamos nessa. Droga. Vai lá, parcinha. Que bom que não foi melhor de três. Então, o plano ainda é oficialmente seguir o Snatchers, é isso? É. Algum problema? Tirando o fato de que a gente não sabe onde ele está ou para onde estamos indo? Não. Ótimo plano. Ótimo plano. Seguindo as cegas. Então, vamos. Ele troca de arma. Ele ia até que trocar rápido de arma. Eu também não. Aí é Caquita. Não deu para ver a pança dele. Pode pular aqui não, para descer mais rápido? Não, nem deixa. Parei de visível. E essas celas aqui? Olha só a música, mano. Da hora, né? Não dá para pular. Nada aqui. Nada ali. Ok. Vamos abrir a porta, então. Eu quero os colecionáveis. Que é dos colecionáveis. Uma granadinha. Lancer, lancer. Que é isso aqui? Lancer retro. Não. Olha, eu poderia agachar aqui e olhar, né? Mas... Não. Isso aqui. Que é isso aqui? Que é isso aqui? Essa arma parece o do Victor. Do Paladins. Não é uma boa ideia. Ai. Caramba, você é um monstro mesmo, hein? Cadê? Cadê? Volta pro seu ninho. Cadê? Nossa, ele ia atacar uma granada. Você viu? Volta pro seu ninho. Volta pro seu ninho. Pronto. Esse foi o último. Esse foi o último. Quer saber? Por estranho que pareça, os casulos são um bom sinal. Quer dizer que estamos no caminho certo. Até melhor se a catacumba levar até aquela mina lá embaixo. Por um lado, né? Cadê? O que temos aqui? Olha só. Olha só. Porra, mas não tem um colecionável aqui, velho. Tem tudo isso aí. E não tem um fucking colecionável. E do outro lado, será que tem? Devia ter, né, velho? Ainda faltou sete pra gente encontrar. Sete de... Quatorze. Tá, não tem nada, não. Movendo, então. Foi chamar os coleguinha. Não aguentou. Arregou. 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 Nossa, ela pula assim. Eu achei que era pra ir pra lá. Mas tu tupei. Não se preocupe. A gente tem que ir pra lá. E... Olha o lança-serras de novo. Sei lá. Podemos usar isso. Podemos usar isso? Opa. Colecionável. Placa CGO. Jeffers... Joseph... Josephson. Nossa. Parece nome de... Nada contra, mas... De baiana, não foi... Pessoal do norte que tem esses nomes... Benito? Pois é. Um monte de casulos por aqui. A gente tá bem perto. Ele levantou. E aí vem seus amigos. Toma essa. Toma essa. Gastei toda a motosserra, mano. Nossa, ainda sobrou 15. Ainda sobrou. O que é isso aqui? Nada. Tem um bagulho piscando ali. Sempre vá para os lugares que estão piscando. Granada. Nada ali, nada aqui. Estamos chegando no centro, hein? No centrão. Não tá com cara boa mesmo. Cadê? Vai, filho. Aparece. É. Calma aí que eu vou ficar... Dá pra ficar aqui? Dá. Ok. Sai, desgraça. Isso deve servir. Isso deve servir. O problema é que é um tiro só, né? Tá difícil matar ele aí, mano? Cadê o outro? Boa. Quatro balas só. Eles nos trancaram. A gente mata eles, filho. Pior pra eles. Pior pra eles. Uma bala só. A última. A gente troca de arma. Aê. Não vou usar essa, não. Vamos lançar, então? Cadê? Cadê? Não. Cadê? Vai, filho. Pega a cover. Nossa, ele não quer pegar a cover. What? What? Faleceu. Cadê? Vai. Legal. Meu Deus. Aê. Rastreio o Snatcher. Todo mundo bem? Tudo mundo bem? Tá. Lancer. Beleza. Vamos abrir ele, então? Vou sair daqui. Essa muziquinha que ela faz... O que que será? Você abre aqui ou puxa aqui? Vou puxar. Vai. Meu gato até o olho. Olha isso também. Se estamos procurando uma mina de ósbio, por que estamos aqui embaixo? É verdade. A gente vai onde os Snatchers forem. Quem sabe essas catacumbas se juntam com a mina. Vai saber, né? Quem sabe. Quem sabe. Então é isso aí, guys. Essas catacumbas devem ter centenas de anos. É. Talvez ser cento, 800 anos. Então, todos que enterraram aqui embaixo, quem eram eles? Guerreiros, reis... Magos? Magos? Não vai me deixar esquecer disso, né? Não vai rolar. Não vai rolar. Então é isso aí, guys. Eu vou terminar essa gameplay por aqui. Espero que vocês estejam gostando dessa série de Gears. Eu tô gostando bastante. Então, vamos finalizar pra gente voltar. Retomar as séries que a gente não terminou. E começar jogos mais recentes também. Então, deixa nos comentários o que vocês estão achando. E qual o próximo jogo que vocês querem. Quanto mais vocês comentarem, mais eu vou acolher esse feedback. Vai ser melhor. Pra eu melhorar o canal sempre. Então, valeu. Até a próxima. E é nóis.